E aí pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, hoje eu tô pra montar uma máquina aqui do meu inscrito Dark, né? Ele tá pedindo essa máquina já faz muito tempo. Toda vez que a gente faz live, a gente conversa lá, a gente debate uma configuração interessante pra ele. Mas ele já colocou na cabeça que ele quer essa configuração aqui, pessoal. O problema é que ele só tem R$3.000 a R$3.100 pra gastar nessa configuração. A gente já conversou sobre ir pro lado vermelho da força, né? No caso da AMD, a AMD tem preços um pouco mais interessantes. Realmente ele argumenta que o i5, né? O 9400F é melhor e realmente ele tá certo. Só que a gente consegue diminuir bastante o preço, né? Se a gente for pra AMD. Hoje o Ryzen 5 3600 é melhor do que o i5 9400F, só que ele é bem mais caro também, né? Ainda ele tá com o preço um pouco alto. Então sim, a melhor opção de processadores intermediários ali pra conseguir empurrar uma placa de vídeo intermediária pra cima seria realmente o i5, né? O 9400F. Só que o Ryzen 5, né? O 3600 faz até melhor, mas o preço dele tá mais caro e o Dark, no caso, ele quer um PC barato. Ele quer até R$3.000. Só que não deu, pessoal. Não deu R$3.000 aqui porque o preço tá muito alto, né? A placa de vídeo que ele quer, no caso. Então qual que é a combinação que ele quer? Ele quer o i5, né? O 9400F com uma GTX 1660Ti. E essa combinação pra R$3.000 fica, sim, apertado. Ah, mas em tal loja tá um preço legal, outra loja tá um outro preço legal. Então, pessoal, isso são promoções esporádicas. Por isso que eu montei esse vídeo pra ele. Porque ele tá pedindo praticamente todo dia no meu Instagram, né? Que eu monte essa configuração pra ele. Só que ele quer R$3.000 e não dá. Então o que eu fiz? Fiz esse vídeo aqui com o que ele teria que procurar. E ele fica meio ligado aí na Interweb, né? A hora que aparecer uma promoção aí na Kabum. A hora que aparecer uma promoção na Pichal, na Terabyte. Ou seja, qualquer hardware que eu colocar aqui pra vocês que tá na descrição. Aparecer uma promoção abaixo desse valor, compra, tá? Então no caso que ele quer esse hardware. Ele quer mais ou menos essa configuração. Só que ele quer por R$3.000. Então ele vai ter que pesquisar aí quando tem promoções. Não adianta procurar agora, pessoal, na gravação desse vídeo. Porque amanhã, quando esse vídeo for no ar, né? Pode ser que já não esteja mais essas promoções. Então você, Dark, vai ter que procurar essas promoções. Você sabendo aqui que a Interessante 1660 é uma da Galaxy. Que é uma das mais baratas, mas tem garantia. É uma ótima placa. Tem overclock aqui, ó. Até em um clique, né? Que tem um sisteminha lá que você melhora o desempenho dela pra games. Que sobe ali das frequências. Tá mais ou menos aí R$1.599. Você fica com essa base de R$1.600. Abaixo disso aí, você já fica de olho pra tá pegando esse kit, né? Bom, resumindo aqui, pessoal. Antes de eu começar a mostrar as configurações pra vocês. Essa máquina, ele quer, né? Um i5-9400F com uma 1660Ti, né? Então, esse kit que eu montei aqui pra ele. Eu já vou mostrar todas as configurações pra vocês. R$3.816. É isso mesmo. R$3.816, tá? Tá basicamente R$700 mais caro aí do que ele tem pra gastar. Então saiu um pouco fora do que ele queria. Ele queria esse PC que eu montei, só que por R$3.000, né? Lembrando, pessoal, ele tá pedindo todo dia no meu Instagram. Então eu preciso fazer esse vídeo pra ele, pra ele ter uma posição do que ele vai pegar. Mas, cara, você vai ter que procurar promoções esporádicas. Mas vamos lá, vamos começar a conversar um pouco desse kit aqui. E aí a gente vai chegando em algumas opções pra ele. Pra baratear um pouco o preço, né? A gente já conversou em live, pessoal. Eu já vou deixar mais claro de novo. Porque às vezes vem outra pessoa aqui no vídeo que não é o Dark, né? Esse vídeo praticamente é pro Dark, né? Podia fazer esse vídeo e mandar pra ele e não pra vocês. Mas, quem sabe, clareie um pouco a visão de outras pessoas também. É pra ele esse vídeo, tá, pessoal? Porque ele quer essa configuração, mas por R$3.000. Eu sei que a gente poderia ir pra um AMD, né? Eu já até comentei com ele em live, pessoal. Iam pegar uma B450, né? Que é uma placa-mãe já pra AMD. Que tem opções de overclock, né? Começar com o Ryzen 5 1600. Aguentar um pouco, né? Até o preço do Ryzen 5, né? O R$3.600. Dá uma diminuída, vender o R$1.600 e pegar o R$3.600. Cara, você dá um upgrade muito grande. Você já tem uma placa intermediária que vai dar a opção de overclock. Mas ele não quer, tá? Ele quer isso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, já fica o vídeo registrado pra ele. Todos os links aqui, pessoal. Tá na descrição do vídeo. E todos os vendedores foram consultados. Até a placa-mãe já é compatível com o nona geração. Não precisa atualizar, não precisa fazer nada. Só colocar o processador aqui já vai funcionar, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Bom, então, no caso, ele quer um i5, né? O 9400F. Realmente, ele é um ótimo processador intermediário, né? Da linha do i5, ele é um dos melhores. Ele tem esse F no final porque ele não tem o chip gráfico integrado. Então, não funciona sem placa de vídeo. Ele não tem um chip gráfico interno, né? Que gerava antigamente na saída VGA, né? Ou na HDMI, quando você não utilizava uma placa de vídeo off-board. Nesse caso, não tem. Então, se você não colocar uma placa de vídeo off-board, não dá imagem no seu PC, beleza? Então, a gente vai descer nas configurações aqui para a gente dar uma olhada aqui nas configurações que ele tem, né? A gente vai aproveitar também e já falar disso aqui, pessoal. Quer ver? Deixa eu achar aqui onde está. Aqui, pessoal, que eu queria mostrar para vocês que esse processador já suporta memórias de 2666 MHz. Alguns kits vendendo na internet aí. O pessoal está vendendo o mesmo kit que eu estou montando aqui, um i5-9400F com uma 1660 Ti, mas com memórias de 2400, sendo que esse processador suporta 2666 MHz e daria um desempenho maior, né, pessoal? Então, se dá um desempenho maior, vale a pena investir em memórias um pouquinho mais caras, dá 30 reais de diferença, só que já vem com o padrão 2666, tá? Então, a gente vai colocar memória nessa frequência. Mas vamos lá, pessoal. Então, ele tem seis núcleos aí, seis threads. Ele é um pouquinho acima aí do que os seus antecessores, né? Os outros de cinco, né? Então, ele tem um desempenho um pouquinho melhor. A frequência à base dele é 2.9 GHz, pessoal, podendo chegar aí a 4.1 GHz. Ele não é desbloqueado por overclock, isso é uma pena, né? Os i5 vêm bloqueados mesmo, só que o consumo dele também é de 65 watts, ou watts, né? Depende do lado da rua que você mora. Aí que é legal, pessoal. Ele não é um processador que esquenta tanto, então a gente pode utilizar o cooler box. A gente não gasta aí, né, 100 reais a mais aí no cooler a ar, né? Então, o próprio cooler box dá conta do recado. Mas realmente, pessoal, esse é um dos melhores i5 que a gente tem aí no mercado com um preço interessante, né? 950 reais. Vamos arredondar aí para 950. Então, sim, vale a pena estar pegando ele. O problema é que placas realmente abaixo dessas três que eu vou mostrar já já é muito processador para pouca placa de vídeo, vamos dizer assim, né? Você colocar uma RX 570 nesse processador aqui, ainda mais as RX 570 de 4 GB, é muito processador para pouca placa de vídeo, vamos dizer assim, né? Então, para esse processador aqui, pessoal, a gente teria que estar pensando numa RX 580 para frente, né? RX 580, RX 590. A Vega eu não pularia fora, né? Eu já pensaria, então, nas RX 5700. Ou então, né? A RX 660 ou a RX 660 Ti. Uma GTX 1060 para esse processador aqui também já seria muito processador para pouca placa de vídeo, vamos dizer assim. Mas lógico que funciona, tá, pessoal? Só estou falando que o processador é muito parrudão para essas placas de vídeo de intermediária para baixo, né? Seria intermediária para cima. Mas vamos lá. Placa-mãe, pessoal, como que é Intel, né? Não é desbloqueado por overclock, não tem necessidade de pegar uma placa-mãe intermediária porque ele não vai colocar i7, ele já falou que não vai fazer o upgrade. Foi uma das coisas que a gente conversou bem em live, né? Ele poderia pegar o lado vermelho da força e ir fazendo o upgrade, cada vez deixando o seu PC melhor, mas ele falou que não, ele não vai fazer o upgrade. Ele vai comprar essa máquina, jogar, jogar, jogar até ela morrer e comprar uma nova. Ele não vai fazer o upgrade, ele nem quer fazer o upgrade. Por isso que a gente descartou lá o 1600 com uma B450 ou até mesmo um 2600, que o preço está bem parecido, né? E futuramente ele pegava um 3600 na linha Ryzen, no que eu estou falando aqui, né? Não, ele não vai fazer o upgrade. Ele não tem planos aí de fazer o upgrade nessa máquina. Então, uma H310 é a melhor opção para ele porque é uma placa de entrada que não dá suporte ao overclock, mas vai casar muito bem com o i5, né? 9400F. E é barata, né, pessoal? 415. Só que toma cuidado, pessoal, que eu encontrei umas mais baratas, né? Aí no Mercado Livre, só que não estava atualizado para a nona geração. Ele até deixava claro no anúncio, na parte de baixo ali, ó, precisa atualizar para a nona geração. Então, toma cuidado que às vezes a gente paga 30 reais mais barato, é o preço que eu tinha visto ali, só que não está atualizada para a nona geração. E aí, se você não tiver um processador de oitava geração, você não consegue atualizar e aí complica a sua vida. Então, olha as especificações, pessoal. Todos os links eu já consultei e conversei com o vendedor. Então, vocês podem pegar tranquilamente. Essa placa já vem atualizada para a nona geração e é a melhor custo-benefício. Não tem muito como fugir. É uma placa de entrada, com os requisitos bem básicos, vamos dizer assim, só que é o custo, né? O custo-benefício, porque ele queria um PC de 3.000 ou até 3.100, só que a gente foi para 3.816, né? Um valor bem acima do que ele queria. Mas a gente vai mostrar aqui os hardwares e depois a gente pode procurar em promoções esses hardwares, que sempre está mais barato, né? Até mesmo, deixa eu mostrar rapidinho, a RX 580, a minha eu paguei 1.300, na época agora já está 1.159. Só que eu já vi promoção dela, pessoal, por 950 reais. Então, se você encontrasse uma RX 580 por 950 reais, cara, seria interessante para caramba, né? Mas vamos lá, pessoal. A memória, como eu falei para vocês, 2.666 MHz, porque o processador suporta essa frequência, né? Não vale a pena pegar 2.400. Você poderia ter um desempenho maior, mas está sendo limitado para a frequência, já que tem essa opção de 2.666. Então, nesse caso aqui, a gente vai com uma memória um pouco mais rápida para ter um desempenho maior ali. Então, 2.666. E o preço da memória não está tão caro assim, perto, né? Era 2.400. Aqui está por R$239,90. R$240, vai arredondar. Então, está com um preço interessante. Intel não se beneficia muito de dual channel, né? Então, a gente vai pegar um módulo de 8 GB, futuramente ele coloca mais 8, forma 16, né? Lembrando que 2.666 MHz, beleza? E o preço também está legal. A fonte, pessoal, eu ia deixar por último, né? Porque a gente monta os hardware primeiro e depois da fonte, mas como a gente vai falar das placas de vídeo lá no final, a fonte 500 watts aqui, ou watts, como ele falou que não vai fazer overclock, dá conta, tá bom? Gamer Max é uma fonte que eu estava com o pé atrás um tempão atrás, né? Porque eu já tive problema com ela, mas agora ela está muito boa, tá? Ela mudou totalmente a sua linha de produção, ela está boa, pessoal. Eu já usei umas novas agora e realmente estão boas. Só que não tem como, cara. As Gamer Max têm um preço muito bom, tá? Uma de 500 watts daqui com 80+, no caso, bronze, por R$214,01, né? R$214,01. Cara, está com um preço fenomenal. A mais barata que a gente tem no mercado seria as Thermaltake, né? Só que também é R$260,00. Então, de R$214,00 para R$260,00, tem uma diferença que no bolso, às vezes, acaba pesando. Então, a gente vai aqui de Gamer Max de 500 watts que está bom. Porque ele já falou, né? Que não vai fazer o pre-grade. Só ele vai ficar com esse kit por um bom tempo. Então, 500 watts dá certinho. Ou watts, né? Depende do lado da rua que você mora. Já está bom para esse sistema, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente tem o SSD, né, pessoal? De 240 GB por R$189,80, né? Que é um preço interessante para a quantidade de GB. E aqui a gente tem o HD de 1 TB, né? Um HDD por R$219,00. E aí fica meio o critério do Dark. O que ele vai querer? Se ele vai preferir um SSD ou um HDD? Com certeza, muitas pessoas vão optar pelo HDD. Porque você consegue colocar muitos jogos em 1 TB. Já a limitação aqui de 240 GB vai ser complicado para os jogos, né? Você vai colocar aqui 3, 4 jogos nesse SSD. E aí você vai ficar sem espaço. Só que a diferença de velocidade entre esses dois aqui, pessoal. O SSD e o HDD é muito grande, pessoal. E eu aconselharia vocês pegarem o SSD. Foi o que eu coloquei na configuração. Porém, se vocês acharem que 240 GB é muito pouco, né? Vocês não vão conseguir colocar muitos jogos nele. Eu vou deixar o link na descrição também de um HDD. Você substitui ele. Só que vai encarecer um pouquinho porque é R$190,00 contra R$219,00. Não é tão caro, só que o desempenho no SSD é muito bom. Eu prefiro ter 3 jogos mais meu PC extremamente rápido do que ter 10 jogos e meu PC ficar pensando para ligar, pensando para entrar na internet. Enfim, aí é com vocês, tá? Ou coloca os dois. Mas, às vezes, você está com uma graninha a mais aí, vale a pena, né? Pegar um de 240 GB para o sistema e o resto para instalar os jogos, beleza? O gabinete agora, né, pessoal? O gabinete, na verdade, é gosto pessoal. Porém, a gente tem que pegar um gabinete que a gente se identifique com ele. Acha ele bonitinho porque a gente vai ficar olhando para ele. E pensa em um ano, dois anos olhando para o gabinete. É aquele gabinete feio pra caramba. Então, não vale muito a pena pegar um gabinete muito barato, mas que seja feio. É mais interessante você pegar um pouco mais bonitinho, mais caro. Você vai ficar olhando para ele mesmo? Só que, às vezes, o bonitão também não serve porque circulação de ar é uma bosta. Enfim, pessoal, tem que pegar um gabinete BBB, né? Bom e bonito e barato. E esse daqui, no caso, é bom e bonito e barato, né? Ele tem uma boa circulação de ar. Ele já tem a PSU Cover aqui na parte de baixo. Deixa eu mostrar uma foto para vocês. Tem um bom espaçamento interno. Pode colocar dois SSDs aqui na parte lateral do gabinete. Dá para colocar HDD. Tem aqui o PSU Cover, onde você esconde também o HDD na parte de trás. Suporte todas as placas de vídeo no mercado. Cara, é um ótimo gabinete. Por R$210,00, está valendo a pena. Frente de acrílico. Então, se você colocar fans RGB na parte da frente, vai brilhar aqui na frente, né? Que é acrílico. Então, o gabinetinho aqui é bonitão, né, pessoal? E vale a pena porque está por R$210,90 com frete grátis, né? A maioria de gabinetes são baratos, mas tem frete caro. Então, toma cuidado na hora de comprar. E por fim, pessoal, chegamos aí na placa de vídeo. O Dark quer uma 1660 Ti e não adianta, pessoal. Já conversei com ele em live, já conversei com ele no Instagram. Ele quer essa configuração, só que ele quer essa configuração por R$3.000 e acabou. Entendeu? Quando o cara quer, quer e não tem o que fazer. Então, eu montei essa configuração para ele para encontrar essa configuração no preço aí de R$3.000. Ele vai ter que fazer uma pesquisa bem interessante na Pichal, Kabum, Terabyte, enfim. Todas essas lojas que vendem hardware, né? Ele vai ter que ficar de olho para a hora que aparecer a promoção abaixo desses valores, vai lá e compra. Não fica pensando muito porque senão a promoção acaba, né? São essas promoções relâmpago e você não pega o PC que você quer por R$3.000. Dá para fazer? Com promoções dá, pessoal. Kabum está sempre fazendo promoção. Daqui a pouco vai chegar a Black Friday, né? Então, eu acho que essa configuração por R$3.000, se ele garimpar as promoções, ele consegue sim. Mas vamos lá. Como ele quer uma 1660 Ti, que é uma ótima placa de vídeo, por sinal, né, pessoal? Ela é uma placa intermediária, só que colando ali nas high-end. Então, ela é intermediária, mas tem um desempenho bem próximo ali às high-end. Então, faz sentido você ter uma 1660 Ti mesmo, porque ela é uma placa bem parruda. Vale realmente a pena ter ela no seu setup. O problema é que é R$1.600, pessoal. É caro, né? Não é qualquer pessoa que tem esse poder acreditivo para comprar esse PC, que está R$3.800, basicamente. Mas sim, ela é uma ótima opção para estar colocando nesse i5, né, o 9400F. Porém, pessoal, e se a gente pensasse um pouquinho mais barato, só que também com bom desempenho, que é a Kia 1660? Também é da Galaxy, é uma ótima escolha, tá, pessoal? A Galaxy tem garantia aqui no Brasil e tal. Lógico que eu preferia uma Gigabyte, uma Asus, mas preço, né? O preço não deixa a gente ir para uma Strix, né? Mas enfim, uma 1660 é interessante também, pessoal. Vai casar super bem com o 9400F. Não vai ter o mesmo desempenho uma 1660 Ti, porque ela é superior realmente. Só que em Full HD, pessoal, vai dar uma diferença de 5, 10 FPS, levando em conta a Full HD, tá, pessoal? Estou comparando aqui as duas em Full HD. Então, a 1660 Ti contra, né, uma 1660 em Full HD vai dar diferença aí em alguns jogos e 5, 10 FPS. Então, é de se pensar. Só que, cara, eu entendo que 10 FPS é uma boa margem ali num jogo mais competitivo. Eu realmente entendo que uma 1660 Ti é melhor e ponto, tá? Mas, né, mas, né, para baixar um pouquinho barato, quem sabe uma 1660. Então, esse mesmo PC, pessoal, que a gente montou, só que no lugar da 1660 Ti a 1660, o valor dele cai para 3476. Então, abaixa um pouquinho o valor, né? Já vai na casa aí de 3476. Então, já é um pouco mais acessível. Ainda está caro, é ou não é? Mas 3476 já está valendo a pena, porque é uma boa configuração em hardware por um preço ali já mais acessível, é ou não é? Então, poderíamos sair da 1660 Ti e partir aqui para 1660. Vai diminuir um pouco o valor, mas eu não sei se é isso que o Dark quer. Ele quer 1660 Ti, né? Só que a 1660 também é boa. Em Full HD ele não vai ter tanta diferença assim em taxas de quadro, vai ser 5 a 10 FPS. Em 2.5K, aí sim já tem uma diferença entre as duas, é mais interessante a 1660 Ti, beleza? E se a gente quisesse baixar mais o preço, pessoal? A gente fala assim, não, está muito caro, eu preciso realmente na faixa aí de quase 3 mil reais, que também não vai dar, mas enfim, isso eu estou falando aqui. Se a gente pulasse para uma RX 580, tá? Eu tenho ela, é a placa do meu PC, tá bom? É uma ótima placa de vídeo, combinada com o i5, né? O 9400F vai extrair todo o desempenho dela. Lembrando que é muito processador para uma placa de vídeo. Sim, é mais interessante uma RX 590 no caso do que uma RX 580, mas aí a RX 590 é bem carinha, viu? Já vale a pena pegar uma 1660, que é um pouco melhor que a RX 590. Então se a gente diminuísse um pouco a configuração do nosso PC, perdesse aí uns 15 FPS, 20 FPS do que uma 1660 Ti, mas continuasse ainda com uma boa qualidade, gente, RX 580, cara, é muito boa, tá? Não é ruim não, gente, eu tenho esse PC, está rodando tudo aqui, cara, vocês verem aí no canal, né? Devil May Cry, Rage 2, são jogos atuais, rodando tranquilamente acima de 60 FPS no meu PC, fazendo live aí, então, calma, gente. RX 580 é uma ótima placa de vídeo e está com preço legal, R$1.159. Algumas promoções eu já cheguei a ver ela, R$950, então aí bastaria bastante o nosso preço aqui, né? E sim, pessoal, uma RX 580 com i5 na 9400F é muito processador, então a gente poderia pensar no Ryzen 2600, ia cair bastante o preço, mas ele não quer, ele quer essa configuração. Só joguei aqui a RX 580 no ar, quem sabe aí, né? Quem sabe aí o Dark fala, ih, rapaz, vou ter que apelar mesmo para preço, pegue RX 580 e futuramente pegue uma placa de vídeo até melhor, né? Do que uma 1660 Ti. Bom, pessoal, o vídeo deve estar longo pra caramba, então vamos ficando por aqui. Eu espero que tenha ajudado o Dark aí, então todas as hardwares aqui da Ark estão na descrição, clica aí, veja, todos esses vendedores foram consultados, então você pode comprar tranquilamente aqui. Realmente, às vezes você vai conseguir um preço melhor na Kabum, na Pichal, Terabyte, enfim, gente, tem um monte de site aí que vende hardwares que tem promoções pontuais, que sai, às vezes, até mais barato. Chegando já já a Bike Friday, né, vocês podem consultar o preço aqui e depois pegar lá, ou não, depende, se vocês estiverem cagando e quiserem comprar agora, vai fundo. Essa configuração aqui, pessoal, realmente ela é muito boa, ela vai ser bem, bem superior à configuração do meu PC, e o meu PC, vocês sabem que eu faço live, pessoal, eu faço live com o meu PC, jogo, tem Devil May Cry, Rage 2, Far Cry 5, New Dawn, olha aí no meu canal, pessoal, quantos jogos com uma RX 580 e uma FX 8300 dá conta de rodar, né, pessoal? Olha quanto jogo ele roda super bem, gravando por trás ainda. Então, calma, pessoal, essa configuração que eu montei aqui pra vocês, qualquer placa de vídeo que você escolha aqui, é um PC top, pessoal. Então, veja aí o que vocês querem. Pessoal, deixem nos comentários dúvidas, porque esse PC basicamente foi pro Dark, tá? Ele que queria essa configuração, eu tentei levar ele pro lado vermelho da força, tentei conversar de uma placa mais intermediária, o upgrade futuro, mas não, ele quer isso, então tá isso pra ele, tá? Só que não tá o preço que ele queria, né? O preço realmente eu não consegui. Mas, 3816 nas promoções pontuais aí dos parceiros aí, Kabum, parceiro não, não é meu parceiro, parceiro aí da galera aí, porque eu não dei parceiro com ninguém, mas vocês dão pra entender. Promoções aí em terabyte, pichal, Kabum, enfim, vocês podem ser que vocês consigam aí um precinho em cada hardware e consiga chegar aí nos 3100. Bom, pessoal, fico por aqui, espero ter gostado, espero ter ajudado o Dark também, acho que agora as conversas lá na live vai ser um pouco diferente, porque ele tava me cobrando de fazer esse vídeo pra ele, então agora eu fiz o vídeo, então agora as conversas nossas lá é pra comprar esse hardware aí, beleza? Bom, pessoal, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, quem gostou deixa aquele like, se inscreve aí no canal, trazendo vídeo praticamente todo dia pra gente, então nos vemos até o nosso próximo vídeo, fui, falou e até mais! E aí